Meus caros, eu vou pedir total atenção de vocês para o vídeo de hoje, tá? Eu não quero colocar distrações, eu não vou colocar edições avançadas, hoje eu vou me dar uma folga de edições rebuscadas. Ouçam isso como um podcast, tá? Foquem somente na mensagem, esqueça o conteúdo visual. Eu queria muito levar vocês hoje a uma reflexão muito profunda acerca dessa questão de se encontrar na vida. Vou também tocar no assunto da hombridade. Mulheres de repente, isso vai também ter algum impacto para vocês, tá? Então eu peço que tirem distrações perto de vocês, se vocês puderem. Se não puderem, deixem para assistir esse vídeo mais tarde, mas assistam com atenção porque hoje a ideia é só uma profunda reflexão sobre coisas da vida, cara. E a gente vai falar sobre essa questão de se encontrar na vida. Muitos de vocês, cara, podem estar a essa altura se perguntando o que estão fazendo com as próprias vidas de vocês, tá? E às vezes eu também me pergunto o que demônios eu estou fazendo com a minha vida. É uma pergunta bastante corriqueira, tá? Sobretudo se você é homem e já passa dois de 28 anos e tudo mais. São 7h30 da manhã aqui para mim, tá? 7h38 na verdade. Eu levei minha mãe no ponto hoje mais cedo. Está chuvoso o clima, meu padrasto está viajando. Então ela precisava de uma companhia masculina para ela se sentir segura até o ponto de ônibus que é um pouco distante. Colocamos roupas de frio, saímos de casa e fui e voltei com muito gosto levar a minha mãe no ponto. Isso vai ter uma base, tá? Eu não falei isso à toa. Não há uma idade específica para você sentir que se encontrou na vida. O motivo de muitos de vocês, meus caros, homens sobretudo, terem essa ligeira sensação de que vocês estão perdidos na vida e que vocês não conseguem se encontrar na vida, cara, é única e exclusivamente porque vocês são homens. Pensa só por um segundo se todo homem conseguisse facilmente se sentir completo e que achasse conforto, tipo assim, caraca, resolvi minha vida. Não tenho mais o que procurar. Imagina como essa sociedade seria tocada. Quando a gente passa pelas ruas, por exemplo, que vocês veem esses caras trabalhando e tudo mais. Pensa, por exemplo, cada sujeito que constrói uma coisa que revoluciona uma indústria. Pensa em todo cara, pai de família que precisa sustentar a sua casa. Qualquer cara que tenha um propósito maior nessa vida. Imagina se todos eles tivessem encontrado conforto nos seus 20 e poucos anos e simplesmente parassem de ter aquela garra, aquela gana por buscar coisas nessa vida. Imagina se a nossa sociedade sairia do lugar, né? Velho, tu é homem, cara. Você é homem. Pensa no que é ser homem só por um instante. Feche os olhos agora, cara, ou então fique em silêncio e só reflita sobre o que é ser homem pra você. E se responda a seguinte pergunta. Ser homem pra você é um fardo ou é uma dadiva? Isso é uma maldição pra você? É um fardo ou é uma dadiva? Eu penso nessa questão às vezes, cara, de fardo ou não fardo. Tipo, olha esse exemplo que eu acabei de dar da minha mãe. Leve ela no ponto. A minha mãe, mesmo sendo uma mulher adulta, autossuficiente, que me sustentou muitos anos enquanto estava desempregado, simplesmente confia a minha companhia a ideia da proteção. Mesmo que intrinsecamente ela saiba que eu não poderia proteger ela de um assalto ou de um revólver, mesmo assim ela se sente segura perto de uma figura masculina, feito eu. Por quê? Porque isso é uma imagem que isso é exclusivo do homem, cara. Uma mulher, ela só consegue se sentir plenamente segura na rua à noite, na madrugada, à hora de um homem. Isso é o tipo de coisa que não acontece com uma outra mulher. Ela só se sente segura literalmente com o homem, cara. Porque essa é a imagem que a sociedade tem do homem, sabe, enquanto a partida a todo o fardo que ele carrega. A proteção, o homem visto como forte. Eu vejo isso como uma dádiva, cara. Como um privilégio você ter essa ideia de que as pessoas atrelam a você e mais de força, de capacidade, de proteção. A gente fala muito sobre essa questão do quão difícil é ser homem na sociedade, tá? De que o homem é desvalorizado, ele só é valorizado à medida que ele provê, né? E geralmente agrega valor monetário. O homem é muito atrelado a conquistas pessoais, sobretudo se for questões materiais, né, cara? E muitos caras também acabam reclamando de que Ai, meu Deus do céu, como é difícil ser homem. Que, nossa, pra poder conquistar mulher você tem que ir pra academia, você tem que ficar bonito, você tem que agregar valor monetário, ter status social e de que tudo isso é um fardo. Isso me lembrou até, inclusive, o vídeo que eu tenho aqui no canal do homem trans, né, da mulher que virou um homem e gravou o vídeo emocionado, né, chorando porque como se sente solitário na sociedade depois que virou homem. Que o homem, ele é muito frio, de que não tem aquele calor geralmente que você encontra nos círculos femininos e tudo mais, que é um caminho um pouco quanto solitário. Cara, a verdade é que se tratando de um sujeito homem, sabe? A vida, ela pode ou destruir você ou ela pode tornar você muito mais forte. Mas uma coisa, cara, é completamente certa. A vida, ela é um campo infinito de altíssimas possibilidades. É o que eu vou chamar aqui, cara, de a dádiva da ambição, sabe? Simplesmente você ter ambição é uma coisa maravilhosa. Pensa que uma mulher, ela não tem esse privilégio de, sabe, ser atraente por ter ambição. O homem não liga para essas questões. Tanto é natural para o homem essa questão da ambição que isso acaba sendo um dos seus maiores traços de atratividade. O fato de ele ser um cara ambicioso por construir coisas. Um cara que ele é ambicioso por construir coisas, ele acaba sendo um sujeito muito mais magnético para outras pessoas. As pessoas amam estar perto de pessoas que têm gana por construir coisas. E eu não estou falando necessariamente de bens materiais, de dinheiro por si só como um número intangível. Eu falo da gana de construir coisas, de você se mostrar potente por construir coisas. Às vezes eu pego comentários dessa rapaziada, sobretudo desses caras que assistem conteúdos blackpills, aquela tranqueira toda que só faz os caras verem a vida da pior maneira possível. Vocês veem caras com seus vinte e poucos anos que acham que simplesmente a vida já era, sabe? Que os caras não têm propósito maior nessa vida, porque de repente eles começaram a acreditar que a beleza afeta todos os pilares de suas vidas e eles não conseguem performar por causa de uma cara. Simplesmente por causa da própria cara. E vocês se perguntam se esses caras não estão completamente doentes, ou simplesmente se perguntam se esses caras realmente mereciam, sabe? Ter nascido, porque a gente, cara, é programado para entrar nesse mundo para construir coisas. Olha no espectro temporal, cara. Quanta coisa já foi feita pelos homens que tinham gana por construir coisas. Eu queria muito fazer uma pergunta para vocês, cara. Bem breve. Vocês acham que a melhor fase da vida de vocês já passou? Ou ainda está por chegar? Se ela ainda não chegou, ou se ela já chegou, enfim. Eu queria perguntar para vocês. Qual a idade que vocês acham que a felicidade está no mais alto nível da vida de uma pessoa? Qual é a melhor fase da vida da pessoa? Em que idade essa pessoa está quando ela está vivendo a sua melhor fase da sua vida? Pensa por um instante e responde nos comentários se puder. Porque o perigoso de ser uma resposta, por exemplo, ah, foi no passado. É que se a melhor fase da sua vida foi no passado, provavelmente você não sente qualquer estímulo para continuar performando no seu mais alto nível, porque você simplesmente não vê mais tanta motivação para achar a melhor fase da sua vida. Você provavelmente não tem mais tanta gana por viver porque você acha que o melhor já passou e você está só no piloto automático. Cara, eu mesmo, até muito pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás mesmo, eu tinha tão esclarecido na minha mente que a melhor fase da minha vida era a minha adolescência. Poucas preocupações, muita interação jovial, fase da descoberta, e depois dos 20 e poucos anos a vida foi só pauleira, 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 sabe? Só trabalho, 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 poucas interações. Enfim, aquele vício de interações da adolescência, da descoberta. A vida adulta passa a ser uma descoberta muito mais voltada para a performance quando você é homem. E agora com 30 anos, cara, eu sinto que eu estou numa outra fase em que eu estou totalmente em descobertas. E a descoberta que eu estou achando, tudo que eu estou descobrindo, envolve tudo aquilo que eu sempre quis aprender nos 20 anos, que é como mudar a minha vida. Seja mentalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente. Nisso o canal tem sido um divisor de águas. E hoje em dia, cara, eu sei um pouco mais das coisas. Eu estou muito longe de me considerar um homem sábio, mas eu, sinceramente, sinto que tenho aprendido muito mais coisas e agora a vida parece que se abriu para mim, sabe? Eu até convido vocês a refletir um pouco sobre a curva de valor do homem e da mulher. Geralmente é a famigerada curva do VSM proposta pelo Rolo Tomassi no livro The Rational Male. Por mais que seja um conceito que ele ganhou um arce meio tolo por muita gente, a verdade é que isso diz muita coisa, tá? Porque, de fato, a vida das mulheres começa nos seus 18 anos. Enquanto que para a maioria de nós, homens, a vida vai começar nos 30. Para muitos, até um pouco mais. Eu não estou falando de primor físico tão somente. Eu falo muito mais mesmo de você viver, enxergar a vida. Nos 30 anos, muitos de vocês vão chegar mais amadurecidos mentalmente. Vocês vão começar a florescer a questão financeira de vocês. Vocês vão começar a ter muito mais maturidade para lidar com pressão social. Vocês vão começar a ligar menos para coisas tão triviais na vida. É uma das coisas que mais marcaram os meus 30 anos. Aqui hoje em dia eu ligo para muito menos coisas do que eu ligava quando tinha 20. Existe um estudo, cara, que foi feito em Londres. Eu vou ler para vocês, tá? Justamente essa pergunta que eu fiz anteriormente. Em qual idade vocês acham que se dá o maior estado de felicidade das pessoas, né? Quando a pessoa atinge o seu ápice de felicidade. E foi perguntado, cara, para 23 mil voluntários, tá? Não sei se era um homem somente. Mas enfim, com idades entre 17 e 85 anos. E esse estudo, cara, revelou que são duas fases da vida em que as pessoas se sentem mais felizes, tá? E realizadas, ou simplesmente, enfim, plenas, né? 23 e 69 anos. Ao primeiro momento você pensa, caraca, como assim 69 anos, cara? A expectativa de vida é 75. Tem pessoas que nem chegam nos 70 anos, cara. A minha avó mesmo faleceu com 65. 10 anos antes dela chegar no teto da expectativa de vida, né, cara? Aos 23 anos, a coisa toda vai se encaixar em um pilar básico ali da adolescência, né? Por exemplo, a fase da descoberta sobre o mundo, né? Muitos vão ter superado essa fase do colegial, né? Essa pressão por estudo e acabar o colégio. E vão, de fato, começar a desbravar a vida adulta. Começar a ganhar o próprio dinheiro, ir pra faculdade de repente, começar a ter liberdade social, né? Que às vezes não tinha quando morava com os pais ou quando era um pouco mais novo. Ou seja, isso representa o começo, cara. E quando se trata dos 69 anos, o que acontece aqui é que muitos caras vão chegar lá nos seus 69 anos, já vão ter criado filhos, já vão ter cessado as preocupações com família. De repente, muitos desses homens com 69 anos e também até mulheres tomaram decisões um pouco mais sábias, construíram o mínimo de patrimônio necessário pra se chegar a uma boa terceira idade. E as preocupações simplesmente cessam. Simplesmente cessam. Então você tem um novo recomeço. Você vai passar a viver inteiramente só pra você. E isso é bastante revelador, cara. Porque acaba sendo uma fase em que você vai usufruir da vida, tá? Muitos caras vão chegar aos 69 anos com dinheiro e vão simplesmente passar a querer viver só pra si e descobrir. Não à toa que vocês às vezes veem, sabe, casais idosos viajando de moto pro Brasil, tá? Eu sei que na realidade do brasileiro médio, da base da pirâmide, isso não é tão real, tá? Tanto que esse estudo é de Londres. Vai existir aí um choque cultural em relação ao Brasil. Mas é só importante pra vocês entenderem que é tudo questão de perspectiva, essa questão de se encontrar na vida. Eu tava assistindo um vídeo recentemente, cara, e esse camarada falou do filme Troia. De uma cena muito específica em que o Brad Pitt, ele tá deitado dentro de uma cabaninha, na cama com duas mulheres. Ele tá como um nuzão lá com duas mulheres, né? E o rei mandou chamar ele pra enfrentar um cara enorme. E o molequinho vai lá e chama ele, o molequinho entra lá, vê ele naquela situação com as mulheres, bate o nome dele e chama ele, ah, o seu rei que ativei e tal. E na hora que ele tá subindo no cavalo, o moleque começa a questionar ele, tipo, cara, você vai mesmo lá e tal? Esse cara que você vai enfrentar, ele é gigante, é o maior cara que eu vi, cara. Tipo, eu nunca enfrentaria esse cara, você tá ficando maluco e tal. Aí o Brad Pitt vira pra ele e fala assim, e é por isso que o seu nome nunca será lembrado. Eu sei que isso tem uma conotação hollywoodiana de repente e tal, só que se você aplicar isso no seu dia a dia, você pensar nessa questão toda da performance masculina e você se encontrar na vida, isso se aplica de tantas formas, cara. Assim como eu vejo muitos caras comentando no YouTube que, ah, sabe, pra que você quer essa performance toda, sabe? No final das contas você vai morrer, você vai levar o quê? Recentemente um cara comentou isso no meu vídeo, tipo, por leito de morte você não leva nada, não leva estátuas, não leva nada. E eu falei, beleza, cara. Você, de fato, quer viver e morrer como um cara que não vai ser lembrado por ninguém? Essa é a questão, sabe, da performance masculina que eu mais vejo essa dádiva, sabe? Você construir coisas e você deixar legado. É uma das coisas que eu mais vejo muitos homens se preocupando quando eles ficam mais velhos. E quando eu falo mais velhos não é 30 anos, eu falo lá pros seus 60 anos. É a ideia de deixar legado. Sobretudo os homens de sucesso, de grande sucesso, eles têm essa gana por deixar um legado. Porque você perpetua quem você é, né? Afinal de contas, depois que você morre, você só se torna uma figura imortal através do seu nome e da sua lembrança. Nesse processo, enquanto você busca se encontrar profissionalmente, financeiramente, eu sei que financeiramente é uma coisa que muitos caras são preocupados e isso afeta muito a nossa percepção de felicidade na vida, tá? Se você não tem dinheiro, você tá cheio de pressão nos ombros e você acaba sendo suprimido, enfim. Tente treinar, cara, fazer o seu treino físico, o seu corpo vai agradecer. Tente fazer leitura, se pá, de repente, meditações, cara. Não negligencie as suas amizades, tá? Selecione melhores amizades pra vocês ficarem perto de pessoas positivas. Sim, conheçam mulheres, isso é muito importante. Você é homem, você tem testosterona, a tua texto grita por você ter companhia feminina. Mas, sobretudo, cara, pare de se comparar com os outros. Se você quiser se comparar a alguém, se compara com as suas versões do passado, eu me olho no espelho e eu me amo muito mais hoje em termos de aparência do que eu me amava quando eu tinha 20 anos. Eu olho pro meu corpo hoje e eu sou muito mais feliz com o meu corpo do que quando eu tinha 24 anos. Foi quando a última vez que eu alcancei o maior peso da minha vida. Hoje em dia, eu me vejo muito mais confiante sobre o meu futuro do que eu tinha quando eu tava no meu melhor emprego no Bradesco, lá em 2012, 2013, sabe? A vida, ela é um mar de possibilidades, cara. Descubra a internet, sabe? Não fica parado se perguntando por que a vida é tão difícil. Usa a tua humildade pra você descobrir como dar a volta por cima, cara. Por mais que às vezes você olhe pros lados e pareça que nada tem sentido ou esperança, a verdade é que, cara, essa gana que é uma coisa tão intrínseca no homem, muitas das vezes, casal, é o que leva você a caçar caminhos e eventualmente achar pequenas saídas que vão te levar a uma... Enfim, a sair desse labirinto, cara. Tá? Enfim, eu já comecei a devanear, só espero que esse vídeo tenha te feito refletir. E feito você, pelo menos, ter uma ideia, um norte pra você sair desse vídeo aqui, cara, e... Enfim, achar aí alguma coisa que te dê esse senso de pertencimento, enfim, de direção, cara. Assim como eu atualmente sinto que encontrei e tô muito eufórico e muito inquieto com isso, tá? Enfim, meus caros, tô indo, fui.